Música Fala galerinha ligada no meu canal no Youtube, tudo beleza pessoal? Bom no vídeo de hoje, trazendo muitas novidades fodas pra vocês Antes de mais nada, confiram o trailer dublado de Dragon Ball Z, o renascimento de Frieza Frieza! Enfim O imperador retorna Ele tem apenas um objetivo, se vingar de Goku Então, por onde começamos? Ah! Frieza! 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 Com o alcançor! Com o alcançor! Com o alcançor! Frieza! Permita que eu apresente minha última evolução! Com o alcançor! Com o alcançador! Frieza! Senhor Vegeta, vou nomear você como comandante supremo do exército de Frieza. Que tipo de crueldade vamos ver ao fim desta grande batalha? Você causou isso com seu excesso de clemência. Agora é seu fim. Dragon Ball Z, o renascimento de Frieza. Muito foda né pessoal? Como vocês puderam observar no trailer, Carlos Companhia volta a emprestar sua voz marcante ao terrível Frieza, um dos melhores vilões de Dragon Ball. E claro, agora a ansiedade para assistir esse novo filme de Dragon Ball tenho certeza que é de mais de 8 mil. E para os dias escolhidos de plantão, foi divulgado finalmente o teaser Dubladores Japoneses e a data de lançamento do Digimon Adventure 3. Antes de trazer essas informações para vocês, confiram o teaser legendado do anime. Eu e falei, eu tenho um abraço aqui. O que você escolheu o que você escolheu? O que você escolheu o que você escolheu? 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 O que você escolheu?